Hoje vocês vão conhecer um pouco mais do Muay Thai, essa arte milenar que é a grande sensação do momento. Pra quem não conhece, o Muay Thai veio da Tailândia, é uma arte marcial que usa soco, chutes, cotoveladas, joelhadas. É uma arte marcial bem violenta, só que a gente adaptou os treinos mais pra queima de gordura e pra perda de peso. Nossos treinos são mais suaves, mas é pra queima de gordura e também você já aprende uma defesa pessoal. A adrenalina Muay Thai é uma academia que possui aulas segmentadas para mulheres, homens e crianças. Para as mulheres, o foco é o aeróbico, com perda de peso, fortalecimento muscular e coordenação motora. Nas aulas masculinas, força, técnica e muita resistência. Disciplina, coordenação e muita diversão. Assim são as aulas para as crianças. Meu nome é Ana Carolina, faz seis meses que eu faço personal aqui com o Anderson na adrenalina. Já perdi 20 quilos. É um exercício gostoso de se fazer, prazeroso. Eu estou muito satisfeita com os resultados obtidos. A Redux é um espaço que nós criamos dentro da academia adrenalina para os nossos clientes terem melhores resultados. Então, assim, eles vêm, fazem um exercício físico e para complementar, eles fazem a estética, que é a estética corporal e facial. Sem dúvidas, hoje a drenagem para mim é o mais importante, porque o acúmulo de líquido que a mulher tem no corpo, eu acho que só mesmo com a drenagem linfática, para poder ter um resultado bom. Então, a combinação do cardio, que é o maitá e a drenagem, para mim, eu acho que é essencial hoje. Para você que busca resultados, saia da rotina e venha para a Academia Adrenalina Muay Thai. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho